Você já deve ter recebido uma série de barbaridades, de mentiras, de calúnias a meu respeito. Dizem, por exemplo, que eu defendo os black blocs. Não, não defendo nenhum ato violento, nem dos movimentos sociais, nem mesmo do Estado. Também não vou liberar as drogas e não vou acabar com a polícia militar, com a PM. Isso nem cabe ao prefeito. Vamos falar daquilo que realmente nos atinge, dos problemas reais que a cidade tem. Eu vou melhorar e resolver a situação do transporte, da educação e da saúde. É por isso que eu quero ser prefeito do Rio. Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. A Zona Oeste é uma zona de sacrifício há muito tempo. O Rio de Janeiro foi instalar uma siderúrgica aqui, instalou na Zona Oeste, instalou em Santa Cruz. Tornou o ar um dos mais poluídos do Brasil. Então atingiu de forma muito violenta aqueles moradores, porque tratam a Zona Oeste como área de sacrifício. É área de milícia, porque o Estado finge que não precisa estar presente. O Estado não garante os serviços básicos para aquelas pessoas. Você tem um problema seríssimo de transporte. O morador de Campo Grande, por exemplo, que é um dos bairros mais importantes da Zona Oeste, um dos maiores bairros da Zona Oeste, o morador leva duas horas para chegar ao céu da cidade. Por dia, só ida. Então você tem que ter um Estado que escute esse morador e que faça com que o imposto dele, o investimento dele possa ser devolvido. Então a gente quer muito governar para a Zona Oeste. A gente quer muito governar ouvindo esse morador da Zona Oeste. Tem muita ideia, tem muita coisa para ser feita, mas principalmente chamar essa pessoa para governar junto com a gente. A ideia é poder ouvir vocês, moradores da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro, e dizer um pouco do que a gente está pensando para a cidade. Queria te perguntar o seguinte, é sobre a redução progressiva das tarifas de ônibus, né? Porque na Zona Oeste a gente sabe que para você sair e voltar para trabalhar, você faz três, às vezes, baldeações, enfim, você pega várias condições. Então, queria saber como é que vai ser isso. Por que que isso piorou nos últimos anos? O último contrato feito entre a Prefeitura e os empresários de ônibus foi em 2010. Em 2010, eles dividiram a cidade do Rio de Janeiro em vários grupos diferentes. Então tem uma região que tem um grupo de empresas, outra tem outra, outra tem outra. Para que o ônibus não saia de uma e invada o espaço da outra, você começou a dividir muito as viagens. Então, na verdade, essa quantidade imensa de baldeações que os moradores estão tendo que fazer é para agradar os empresários de ônibus. Piora muito o tempo que você leva dentro do ônibus. Porque você desce, tem que esperar o outro, né? E tem que esperar o outro e aí, enfim, já é um transtorno danado. Eu só desligo para a faculdade, eu pego um ônibus, pego o BRT, solto em Madureira e espero outro ônibus. E tem ônibus que não aceitam cartão BRT e eu pago outra passagem. Além de tudo, encarece, né? Agora, tem um... Por que que a gente pode baixar a passagem? Eu falei desse contrato de 2010, né? Eu estava estudando sobre isso, porque o ônibus no Rio é muito caro. R$ 3,80 é uma das passagens mais caras do Brasil. Não tem ar-condicionado e o contrato diz que tinha que ter ar-condicionado. Eu vi uma ação da Justiça contra a Prefeitura. Por quê? Porque, segundo eles, a passagem devia custar R$ 3,30. Esses caras, os empresários de ônibus, fazem o que querem. A gente tem que regulamentar linha e passagem, né? A nossa Prefeitura pode reduzir o valor da passagem e pode controlar melhor que linha vai funcionar. 70% dos moradores do Rio só utilizam 30% das linhas. Então, as linhas, elas são muito mal distribuídas hoje. Antes desse projeto do BRT, existia, para sanar o problema do morador da Zona Oeste, o transporte alternativo. Existe, no caso, no seu plano de administração, alguma questão voltada, assim, para o transporte alternativo. O mais importante é que a gente possa planejar isso por bairro, né? O que acontece? O BRT, ele melhora o sistema dos ônibus. Claro, é isso. Tem distâncias que antes você fazia em muito mais tempo, faz em menos tempo. É mais rápido de uma distância para outra? É. É mais rápido. O problema é que não cobre a cidade toda. Aliás, a gente tem que terminar a Transbrasil, que está pela metade lá. E isso é a obrigação da gente terminar. Não cobre tudo quanto é lugar. E não cobre em todos os horários. Faltou fiscalização. Você tinha que fiscalizar para não deixar esse motorista explorando. Era a principal arrecadação da milícia em vários bairros da Zona Oeste, no Rio de Janeiro. E faltou você fazer com que esse serviço de vã integrasse com o ônibus. Não precisa a vã concorrer com o ônibus, mas ela pode integrar. Você pode fazer as vãs funcionarem em determinados horários, em determinados bairros, em determinadas linhas, ou onde você tem menos linha. E aí tem várias iniciativas. O mototáxi tem que ser regulamentado. Claro que tem que ser. Você quer ver uma coisa? Quantas favelas tem na cidade do Rio de Janeiro hoje? Trocento. Mais de 20%, mais de 20% dos moradores da cidade do Rio moram nas favelas. Qual é o principal transporte das favelas? Mototáxi. Mototáxi. Funciona, cara. E funciona, cara. E 24 horas, né? E 24 horas. Freixo tem propostas possíveis para melhorar o transporte. Reduzir o preço das passagens, dar transparência aos contratos e exigir melhorias das empresas de ônibus. Proibir a dupla função de cobrador e motorista para tornar as viagens mais seguras e mais rápidas. Aumentar a duração do bilhete único e trabalhar com o governo do estado para que ele seja aceito no metrô. Rever as mudanças das linhas de ônibus. A gente vai ouvir você para atender as suas necessidades. A prefeitura tem que chegar até você, no seu bairro, com creche, escola e clínica de família que funcione. Na sua rua, com asfalto e com esgoto. Na sua casa, com oportunidade para você e para a sua família. Se você é morador da Zona Oeste, a prefeitura praticamente não faz parte da sua vida. É por isso que quero ser prefeito, para mudar essa realidade. A gente não pode deixar a cidade nas mãos dos políticos que você rejeitou no primeiro turno. Somos a única candidatura que nunca esteve em nenhum desses governos que construíram essa cidade que todo mundo hoje vê que não é uma cidade que está do lado dos mais pobres, que não está do lado da população que mais precisa. É uma candidatura que tem uma mulher como vice-prefeita. Uma mulher que vai participar e vai levar a voz das mulheres, a política para mulheres para toda a cidade. A milícia é um grupo armado que domina o local. Que tem projeto político, que faz campanha, que elege gente. É uma máfia muito violenta e que ganha dinheiro em cima da exploração dos moradores. Eles cobram o botijão de gás. Então você paga mais caro o botijão de gás em uma área de milícia, porque é onde eles ganham dinheiro. Só pode comprar com eles. Exploram as vans, exploram os motoristas de vans. Exploram a TV a cabo, cobram do comércio. E muito violentos. Então quando eu assumi como deputado, a primeira coisa que eu fiz, no primeiro dia, como deputado, eu entrei com um pedido de CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as milícias. A gente contou com a ajuda de vários policiais, técnicos, a gente montou uma central de escuta telefônica com vários profissionais. Eu dialoguei muito com a Secretaria de Segurança na época e a gente fez um relatório que contou para a história, né? A gente conseguiu mostrar como é que a milícia funcionava, de onde eles tiravam o dinheiro, quem eram os milicianos, quem eram as vítimas, quem eram os braços políticos. Tem muita coisa que o prefeito pode fazer e deve fazer. O prefeito tem que assumir a sua responsabilidade na área da segurança pública. Primeira coisa que a gente pode fazer, chamar a Agência Nacional de Petróleo, que é um órgão federal, e que é o órgão responsável por fiscalizar a venda de botijão de gás. Porque não pode um morador na Zona Oeste, na Zona Norte, pagar o dobro que paga do botijão de gás de outros lugares, porque esse senhor tem que ir para a milícia. Nós tivemos agora um episódio recente da filha de uma das pessoas que foi presa durante as investigações no Rio de Janeiro contra as milícias. Ela fez um vídeo me atacando, me ameaçando, né? Dizendo que ela, o pai dela e o tio dela, que são duas pessoas que estão presas, condenadas, apoiam o Crivella. Se alguém que fale em nome de duas pessoas que estão presas por serem milicianos, diz que eles vão apoiar o Crivella e o Crivella diz que ótimo, que tudo bem, eu fico pensando com que moral, com que condição o Crivella vai entrar na Zona Oeste e vai enfrentar o crime. Se ele está sendo eleito com o apoio do crime. Eu não quero apoio de nenhum grupo criminoso, seja do tráfico, seja da milícia, seja de onde for. Eu quero enfrentar o crime. São propostas do Freixo para melhorar a segurança, enfrentar o crime organizado com inteligência, trabalho sério e coragem, assim como na CPI das milícias. Cortar a fonte de dinheiro das milícias, regularizando vans, fiscalizando o comércio de gás e combatendo atividades ilegais. Conversar com os prefeitos da Baixada para trocar informações e combater a violência em conjunto. Cruzar dados, mapear a violência por bairros e colocar a guarda municipal nas ruas para prevenir os crimes. O que é o Freixo? Vai ser desse jeito E o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito É o Freixo! 50! Melhorar a sua vida é possível. Freixo 50. 50!